É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paridões, sou Amor no beat, daquele jeito Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachimado Nada contra certinha, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachimado Nada contra certinha, mas eu gostei das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fulerajuzinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fulerajuzinha É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão O bravo, o bravo, o bravo dos paredões O bravo, o bravo dos paredões O bravo, o bravo dos paredões Mas eu gostei das errados É só botada nas safadinhas Só nas pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fu, na fulerajuzinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na fu, na fu, na fulerajuzinha E a cozinha, cajuíra, meu patrão O braço dos paredão Cheio daquele jeito A mão no bicho Cheio Bota a cozinha com a história do paredão daquele jeito